O senhor vê que é o momento certo para se discutir o parlamentarismo? Olha, infelizmente a gente tentou isso, eu sou um dos que falo, e falo até demais, mas temos dificuldade. A sociedade brasileira ainda é uma sociedade que imagina que tem salvador da pátria, é salvacionista, é personalista, é busca, basta ver que quando se discute uma reforma política, se vem com uma contrafação da política e da democracia reputativa, que é o distintão, que é buscar as pessoas, aquela que tenha mais voto. Ou seja, isso tudo atrapalha uma discussão do que é mais moderno numa sociedade como a nossa, de governos mais colegiados e mais flexíveis aos humores da sociedade, não aquilo muito restrito que o sistema presidencialista dá de você ter aquela rigidez dos mandatos e das suas periodicidades. Muito obrigado. Obrigado.